O que é a primeira pessoa? Nossa, mas a primeira pessoa está passando. Eu não vou para mim. Não vou para mim. Eu não vou para mim. Eu não vou para mim. Nenhum dos meus ataques está funcionando. Isso é péssimo. O que eu faço? Ele sempre fica falando. Se eu for para mim, depois eu vou para mim. Não vai me ligar aqui. 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 Esse é o melhor agora. O melhor vai fazer. Meu Deus do céu. Nossa, eu estou louca. Ai, doeu, mano. Isso doeu. Esse aqui, mano. Esse aqui é só para mim. Não vai me ligar. Apenas ao braço. Eu não vou conseguir derrotar o estado que eu estou. E perder tanto sangue me deixou meio torto. Não vai me ligar. Não vai me ligar. Respiração da água. Segunda forma melhorada. E omizu-guruma. Sai! 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 Acordou? Caiu só na frente. Mas o que? O que que aconteceu aqui? Inosuke! Você também! Ele te protegeu! É isso aí! É isso aí! Não! 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 Será? Vai! 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 Não! Não! Vai! Não! Nossa, que raiva! Olha você, ele tá me empolgando! Olha que flora! Ele tá de cabeça! É mesmo, né? Esquecendo a testar Nossa! Mano, ele ficou alto assim! Acabou, parceiro! Ela levou ele no outro continente! Foda aí, mano! É pra gente ver mais habilidade dele, aí... Vai, meu pai! Cortou! É óbvio que a gente... Uau! Eu sei lá, né? Tá bom! É difícil! Tira e respira! Será que tu vai chegar lá? Aquele tomeou! Será que ele botou pra ele? Nem as minhas pernas! Tá quebrada? Será que ele ficou sem braço? Parece que a panela tá quebrada? Será que? Isso! Aqui é o... As bagadas do bicho! É... 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 Ele é a Nezu! Ele falou que ia transformar! Ah! É verdade! Falou que morrendo, tá pensando a Nezu! Isso que eu amo! Não desista! É... 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 É o Hashira, né? Aqueles dois lá? Porque a menina não tem uma borboleta na cabeça? Será que você é dela? É! É... 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 Olha só! Olha só! Aroupa! Olá! Que sorte dele, velho! Não sorte, né? Ele também ficou bem, senão fica bonito! Caralho! 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 Então... Respira saudável! Você tem um cara que vai tomar ele! É... 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 Eu uso a palestade dele! Ele usa o poder dele pra amortescer aquela... É... É... Eu não solto as pessoas, faz o mal, tu! É... É... Eu me imploro, pai, por favor! Mas eu acho que ela sai sozinha, porque... É... 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 Deixa eu dar uma lenta pra controlar... Não dá qualquer outro! Eu sou penteo, sou penteo, senão perda... Ponto! É... 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 Ela sofre também Igual a mãe Tá sentindo, né? Tá sentindo, né? Isso aqui é uma brincadeira, sabia? O que você tá fazendo? Vocês não Não são companheiros? Companheiros? Parar de falar esse tipo de coisa infantil Pra mim, garoto Nós dois somos uma família Conectados por um laço muito poderoso Mais assim ainda É, mais ou menos Olha a diferença de como tu diz O que é que te fazia? O que é que te fazia? Você tá errado Família e companheiros Se sua ligação for forte com eles Um laço muito poderoso nascerá Exatamente Não é verdade 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 O que é que te fazia? É um cheiro de terror Ódio E repulsa Não dá pra chamar isso de ligação Isso é falso É tudo forjado Eu acho que tá lá Não, eu acho que tá lá Tipo 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 É um cheiro de terror Agora o cara vai estar vivo Mas o cara vai estar vivo Mas o cara vai estar vivo Você tá bem agora? Você tá bem agora? Você tá bem agora? Eu acho que nem gostou Eu acho que não Mas vejam só Um unir de tamanho pequeno Até eu consigo lidar com uma criança Essa é a minha chance Meu Deus Nossa, meu Deus É assim que eu vou construindo meu caminho na segurança E com o meu status Vem o dinheiro lá de cima para o meu bolso, né? Meu Deus Apesar da minha unidade inteira ter sido disseminada Vou acabar com ele E depois Eu vou descer a montanha e receber todo o prêmio Por ter derrotado esse demônio maldito A minha chance Ah, não Não é Não é Não é Não é Não é Não é Eu acho que você tem que morrer na segurança Meu Deus Foi cortado em um instante Qual que eu fiz isso? Meu Deus, eu diria, sai de novo Sai de novo, viu? Vai pra onde? Nem podendo Não, o outro homem dele, onde tá aparecendo? O que foi que você disse pra mim? Mas que pressão, uma portadora Até parece que a atmosfera... Olha, o ar tá pesado Eita O que foi? E no surto Me diz Não precisa que você amende firme Só mais um pouco Ah, ele vai conseguir terminar com ele lá Eu te alcanço Assim que me botar, este homem Eu juro Que vão te ajudar Me esconda O que você disse Eu quero escutar O que você disse Vai, cara O que você tem É, gente Fala É, claro Respita com todo prazer Epa O que você tem É, mas tem que fazer Ah, é mais do que... O que você tem Ah é, gente É, deixa eu falar A gente Ó, deixa eu falar Ah, deixa eu falar Ah, deixa eu falar A gente Eu não sei Aja só não! 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 Droga! Ficamos com medo como se fosse uma presa! Isso é patético! Eu tenho que encontrar algum jeito de inverter a situação! Mas como é que corta alguém que aprova de espadas, hein? Mano, a pele dele é muito grossa! O que eu posso fazer? Várias de eles... 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 Fico! Aja só não! A gente se sentou mais um vídeo! Vão... Vão, vem, volta! É... Tchau, vim! Vão, vem! Vão, vem... Vão, vem, vem, vem! Não, vem! Vão, vem! Vão, vem! Vão, vem, vem! Vão, vem! Vão, vem! Vão, vem, vem! Vão, vem, vem! Minha Casa é o meu. Minha Casa é o meu. E a minha porta ... e eu dente a minha cabeça de Deus ... Que NASDAQ!! Pena coisa! Pena coisa a mim. Ela não é igual a senhora. Nossa! Que MUITO! Estou bem. Tua de dança. Vai jogar? Paz de fumar selou. Ele é foda. Ele é foda. Ele é foda. Ele é foda. Ah, pronto. Vai atrás. Vai atrás. Eu falei pra ele falar na guia. Ele devinou. Hoje o cara de repente me viu. Será que a mensagem vai sair da vida a parte? Você tem umas coisas que não... Com certeza não tem dinheiro. Não tem dinheiro na vida a parte. Só pra você saber. Eu não pretendo te matar apenas comigo. Naquela... O que você vai fazer de noite, gente? Tá. Vai nada. Se decidir tirar o que disse agora é pouco. Eu vou fazer com que sua morte seja mais rápida. Mas vocês não tem mais, querido. O que eu disse é uma verdade irrefutável. Você que não tá sendo coerente aqui. Você que não tá sendo coerente aqui. Tá provocando mais? Tá, mais aí. Tá começando mais. Eu tô lutando aqui no meu carro. É rápido aqui. É muito ser fígado, hein. Olha a tamanho. Perfeito. Respira direita. Tá bom. Tinha que acabar. Falou pra calma. Falou muito rápido. Eu não posso, hein. Tinha que acabar. Tem algum? Tem algum? Tem alguma coisa que eu vou fazer aqui na hora. Ele tem que acabar. Ele não aceita combateria. O que? Falou assim. Achodzi. Ele é muito cheio. O o o o o o. O 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 o. O que é que você está correndo? Você vai me forçar a minha cabeça de novo, né? Eu acho que não. Acabou que é muito difícil, com medo dele. Ai, tá funcionando. Ah, já entendi. Ele tá morrendo de medo de me enfrentar isso. Eu acho que ele tá fazendo a mutação. Ele tá soltando a mutação. O braço vai crescer. E a final do braço vai crescer. O braço cresceu. Toma, Silvio. Olha agora. Ai, tá bom. Nossa senhora! Não sou um homem. Ai, meu pai. Pai já é demais. Olha o tamanho da criança! Acona a mãe. Nossa senhora! Olha o tamanho da criança! Olha o tamanho do meu pai. 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 Achei, achei, achei. Achei, achei. Achei, achei. Achei, achei. Você tem que aguentar firme. Não tenho a ver com a menos. Vivam sempre suas vindas de forma que tenham a cabeça sempre aguentada. Achei, achei. Boa viagem. Achei. Eu não sei. Não sei como eu per... Achei, achei. Achei, achei. Achei. Porra! Porra! Parece que ele pediu demais. Eu acho que ele pediu demais. Quebra! 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 A pele dele nem tem como. E agora? Eu devia ter focado mais na atrizagem do que na respiração. A folha que vai me dar um trabalho. Ai, meu Deus. Eu acho que alguém vindo agora agora. Vamos ter uma respiração interna aqui, né? Não tem a Marcia que tá ali. Ah, achei que ia acertar tudo. Ah, eu tava que você foi nas unidades, talvez. A gente não me sentiu nada. Vai lá, você vai ouvir. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ai, não. Ai, não, não, não. Ai, não, não. Ai, não, não, não. Para! Minha mãe, velho. Que tanto de família. Oh... Tá ligado, antes da morte as pessoas vêem o flashback né, que são os melhores novos da vida. Não quero acreditar não. Nem eu, mas... Ela foi atacada e morreu só quando ele? Ele salvou ele e morreu. Conseguiu salvar ele, pra ele viver. Quem? Ele nem sabe. Não, não estou violando. Não, não estou violando. Rashi, rashi. É o cara lá. Nossa, só pediu a testemunha. Porra, tu me quei. Porra, tu me quei. Uou, pose. Imagina isso. Ele cortou pela facilidade. Ele tá com o mesmo corpo. Que legal. Que legal. Tem animação. Tem animação. Tem, né? A gente fez um ator do Guilherme. A gente pede que esse cara tem negócio é, mano. Tranquilíssima. Ah, não sei. Vamos lá na floresta. Nossa, que doida. Mano, ele é muito incrível. Vai. 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 A gente tá pensando na verdade dele, a gente tá fazendo tudo o que eu pensava, não tá se encolhendo de merda agora, mas nada disso vai importar no final. Tá com medo, né? Quer ver nossos vídeos antes de todo mundo? Junte-se ao nosso Patreon e tenha acesso antecipado aos novos vídeos, completos, sem anúncios, sem marcas d'água, conteúdo exclusivo só para você, o link estará na descrição e no comentário fixado.